Pias, 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 pias Todo dia acordo pensando em buscar um chá Quem que vai fazer o corre? É difícil, meus amigos tá dormindo Isso é culpa dos comprimidos Xarope rosa, busquei na fama Design gusha, moda russa Eu vou abrir um whisky novo pra me sentir leve Black congelado, parecendo neve Não quer pagar de gang, mas você me deve Eu não vou ser mais seu amigo, mano, porque você é trouxa Eu ia te chamar de leme, mas nem isso você merece Essa mina quer um pouco de atenção no Instagram Ela tá me falando que é minha fã Ela não gosta do seu som Talvez porque é fora do tom JP's que faz o flow, que ela se molha Ela gosta quando ela ouve meu som, ela goza Eu fiz tudo de freestyle, não usei bloco de nota Meu dente é de ouro e é por isso que ela olha Com esses sonhos de maldade eu conheço até de longe Ninguém consegue esconder nada porque eu sinto a energia no olhar Se você tentar mentir talvez eu tente te matar Eu nem tenho a... Mas acabo com essa festa sem precisa de uma peça Ela gosta de me ver no palco, tira umas fotos Ela pensou que eu ia chamar pro carmarim A culpa não é sua, sou eu que não tô a fim Ela, 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 ela Ela, 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 ela... Transcrição e Legendas Pedro Negri